Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Vai fudendo a onda Vai que o TK vai se deixar mais Deixa mais, deixa mais tu tonta Vai que o TK vai se deixar mais tu tonta É isso que você mais quer mulher Então vou dar pra tu É o pica, é o foda É o pica, é o foda Pode, pode de TK Tá lançando a nova moda Pode, pode de TK Tá lançando a nova moda Pode, pode de TK Tá lançando a nova moda Oi, caralho Vai fudendo a onda Oi, caralho Vai fudendo a onda Vai que o TK vai se deixar mais Deixa mais, deixa mais tu tonta Oi, caralho Vai fudendo a onda Oi, caralho Vai fudendo a onda Vai que o TK vai se deixar mais tu tonta Vai que o TK vai se deixar mais tu tonta É isso que você mais quer mulher Então vou dar pra tu Toma peru Toma peru Toma peru Toma peru Toma peruca na boceta Toma peruca na boceta Toma peruca na boceta É o pica, é o foda É o pica, é o foda Pode, pode de TK Tá lançando a nova moda Pode, pode de TK Tá lançando a nova moda Pode, pode de TK Tá lançando a nova moda TK TK TK